Mano, não sei bem, a galera fala que isso aqui é Digimon, mano. Gente, pra isso aqui ser Digimon, primeiro que ele já teria que ser um dragão. Ele teria que ter dois canhão aqui embaixo, pra ficar flutuando. Ele teria que ter mais um canhão saindo do ombro, assim, tá ligado? Enorme. E a barriga dele tinha que ser uma lavadora. Precisa comer muito arroz com feijão pra ser Digimon, mano. Muito arroz com feijão, mano. Muito, mano. Falta muita coisa, velho. Falta muita coisa. E chifre. Chifre e cano saindo do ombro. Ele tem um monte de cano, umas conexão de tubo, tá ligado?